Fala pessoal, beleza? Trazendo mais um vídeo pra vocês, aqui quem fala é o Nauco E dessa vez a gente vai fazer uma seriezinha, gente, porque vai ser eu, você e o meu caro amigo Freitanos Vamos fazer uma seriezinha de um jogo de terror chamado Obscure Bom, esse jogo, há muito tempo atrás eu joguei o comecinho dele, foi uns 3 minutos pra desligar depois Porque eu fiquei extremamente com medo, na época eu era molecadinha Mas foi Obscure 2, né, esse aqui vai ser o 1 Tava bem baratinho na Steam, então eu e o meu amigo apanhou, dá pra jogar de 2 Só se você e seu amigo quiser jogar, vocês podem jogar, tá? E a música tá alta pra caramba, deixa eu só esperar essa partezinha terminar Aí, agora sim Apresentando o meu caro amigo Freitanos, se apresente aí, meu caro Fala galera, beleza? Tamo aí, vamos jogar esse joguinho aqui Eu também tive essa experiência, digamos aí, bem ruim quando criança De pegar pra jogar esse jogo e ficar com medo Também na primeira fase eu também já desisti Era o Obscure 1 mesmo, no Playstation 2 E aí agora depois de marmanjo, né, a gente vai voltar a jogar aí E espero que seja um jogo maneiro aí, né? Vamos descobrir bastante coisa do jogo Com certeza, aí a gente vai tirar o sábado sempre pra estar jogando, tá galera? Vai depender muito de quantas vezes a gente conseguir jogar Se caso saem muitos vídeos, a história do jogo for bem grande E der uma quantidade muito grande de vídeos, eu vou tentar liberar sábado e domingo Mas a ideia é que seja todo sábado o vídeo aí pra vocês estarem assistindo A gente vai tentar zerar o Obscure 1 Como eu citei, dá pra jogar de 2 E o Obscure 2 também Que a gente viu lá, dá pra jogar de 2 Então vai ficar bem legal, beleza? Bom, começando aqui A gente vai começar um novo jogo, né? Já tá tudo configurado ali, a parte da manete Lembre-se na hora de você configurar a manete pra jogar com seu amigo Porque isso foi um problemão pra mim Pro meu caro amigo Freitano Mas a gente vai começar aqui no normal E vamos lá Pra começar aquela musiquinha maneira, né? É, a escolinha, mano A galera no colégio de um ouro Ó, a qual é a em basquete Isso aí perfeitamente lembra a época de dois mil e pouco, né, cara? Essas musiquinhas assim Você vê a roupa da galera também, né? Olha lá, camiseta, calças meio deixadas Tênis 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 Coladão aqui Cara descolado Já viu só o cara do basquete O Josh Stan É O basquetinho Channel Sempre tem que ter aquela mena olhando o jogo, né, mano? Não tem jeito É, talvez a Patricinha, rebelde Pode ser, pô Ei, Josh, saia do meu caminho Mas eu tenho que terminar minha história no time de basquete Para os pagos Aí, galera A gente baixou a legenda Mas a legenda, ela tá atrasada, tá? Tá assim pra todo mundo Você sabe qual é o tempo? Você disse que você ia virar de volta Eu disse isso para a mãe e a pai, não para você É sempre a mesma história com você Eu sei por que você não quer virar de volta Ah, ela tá atrasada, né, né? Ah, você está atrasada Você finalmente sai da mãe e da pai E você acha que eu vou dormir de volta? Espera, Shannon Eu vou com você Não, isso é bem Você só vai A galera saiu A galera saiu, só ficou o casco Vamos bater, Kenny Você está ficando por aí? Sim, eu vou tirar um pouco mais de basquete Ok, tudo bem Até mais Beleza Tá, é... Bom, então estava todo mundo aqui jogando basquete A galera ia se juntar O cara estava filmando para um projeto dele Um trabalho aí Da faculdade, pelo jeito Ou escola Isso aqui é uma escola ou uma faculdade, né? É, parece ser uma escola, né, mano? Então, uma escola E aí eles saíram lá Eu acho que a mãe e o pai deles viajaram Alguma coisa do tipo Eles estão só aí Esse aqui continuou O personagem que eu estou controlando Continuou aqui Que ele ia sair depois Deixa eu só dar uma olhada aqui, galera Para ver se tem como mexer no áudio Mas eu acho que não tem Realmente não está aparecendo Então, o áudio Ele realmente é altão Vibração Configuração do controle Continuar a carregar opções Ponto que isto é Não tem como Então, caso vocês forem jogar Já fica ligado Que o áudio do jogo é alto Então, eu vou levar um susto aqui Então, vamos começar aqui É, a parte para jogar de dois, galera Vai ter uma parte No momento Que vai encontrar com outro personagem Aí sim você consegue jogar Com outra pessoa Eu e o meu amigo Caro Freitão Tivemos que testar antes Para ver se tudo ia rodar direitinho Sim Tá, aqui está trancado Vamos dar só uma exploradinha Aqui para ver se está tudo clean Ó, tem como subir aqui Beleza Ó, você vê que é um mapinha Bem das antigas mesmo, né, mano? As paradas do quadradão e tal Sim Mas, pô, até que ficou legal, né, cara? Essa versão para este aí, pô Ficou, pô, a qualidade é boa E claro, se tiver alguma coisa em inglês Que não esteja traduzindo Nosso amigo Freitão Nos traduz para nós É, aquele fisco de qualidade Aquele famoso em inglês das ruas Tá ligado? É Exatamente O que importa é sobrevivência O inglês de vivência, né? É Beleza Então, nesse mapa aqui Nessa parte Que não tem nada Para a gente pegar aqui A escola instalou isso aqui No caso de iniciar um incêndio Ah, beleza Ele interage com alguns objetos aí É Jamais achei que ele interagia Com aquilo ali Mas nem tudo Tá, vamos ver se tem alguma coisa aqui Estes são os resultados Provam que nós somos os melhores Hum, de basquete Ah, alô Alô Kenney, você era suposto de chamar Você esqueceu de nosso dia Ah, não Você me conhece melhor do que isso Eu acabo de praticar Só um pouco de desculpa Eu vou estar lá Caraca, eu me alocaram muito do cara ainda Ok, eu vou estar lá Beleza Ei, o que é? Onde está a minha bag? Minha bag sumiu Tá Então a namorada do cara Está à procura dele Então se a gente sumir Pelo menos ela liga para a polícia É Já falou Não Não, só aparece para apertar para correr Relatório do nosso último jogo Não tem nada para pegar nos armários Lembra muito Um pouco A câmera do Silent Hill mesmo Isso aqui, cara Ah, sim Silent Hill nunca cheguei a jogar Ele muito assim, não Só que o antigão é mais chato A câmera Ela é muito, muito travada Não há tempo de arrumar o cabelo É Está precisando ser limpo isso aí Minha beleza Banheiro em si, né? É No comercinho parece até que é bagulho de serial killer Sabe? O cara pegou a mochila O cara está aqui O pânico, tá ligado? Parece até um pânico da vida É A câmera vai deixar mais tarde Tá Aqui eu já vim, né? Já Então Vamos sair Ah, na parte ali do banheiro não tinha nada para a gente pegar Opa O cara saiu ali Vamos dar uma corridinha aqui R2 Dá aquela corridinha legal Eu tenho que ficar ligado que não mostra a barrinha de estamina, né? Não mostra, mano Tá Já o mostro que saiu por ali também Vamos dar só uma explorada aqui Tipo, só o brilho, só o cara na escola, né? É, pô O cara ficou lá fazendo as cestas, mano Tava de dia geral como Tranquilo Resultados mais recentes da escola Porta está trancada O que é isso aqui no chão? Uma latinha, tá? Não dá para pegar Beleza Tá, o mapa é grande Mas não tem nenhuma interação Opa A porta está bloqueada com caraca O cadeado O tamanho dele Escalhadas antigas Já tentaram roubar alguma vez aí, mano Aposto que eu tenho errado Eu não consigo abri-la Ah Vamos lá Sobrou aquele caminho, mano Vamos correr, vamos correr Ai Tá, até agora eu tô tranquilo, né? Tudo sei O cara nem sabia que isso aqui existia Tem alguma coisa aqui Porta puxada Opa Puxando ali Materialzinho de limpeza Né? Porta anda para frente aqui Muito escura Não consigo ver nada Então a gente entra aqui nesse sótão Enfim, né? Tranquilo Sótão não, né? Porão? É Sótão na parte de cima Um porãozinho Tá Que beleza Também não tem nada E Ok A fida adesiva pode ser usada para unir duas armas Pressione A para continuar Tá E aí tem uma lanterninha Ih, rapaz Caraca, o cara já tirou um revólver dali Nem vi ele pegar pra mim Só tirou o revólver do nada Bravo Combinar a arma e a lanterna Passo 1 Pressione a tecla LB Mais sete direcionais Para selecionar a fita adesiva Tá A fita adesiva aqui E o R1 também aqui Então a gente põe daqui a lanterna Na verdade é a arma E... Como é que é mesmo? É, no caso ali a gente segura LB e aperta o A Aí depois a gente seleciona o item Que a gente quer unir, entendeu? No caso a gente quer colocar a fita adesiva Com a lanterna Com a arma Vamos lá Combinar a arma da lanterna Segura LB e pressione A Prender a lanterna na Aí pressione A para confirmar Calma, calma, calma Peguei aqui Ah, pressionei aqui a fita Beleza Mano, é muito chato configurar isso aqui Tá, prender Prender a lanterna A Não, prender a fita A A arma A arma, tem que ser a arma? Prender a lanterna A A arma Ah, então o R1 Ele te dá a opção de selecionar o item que você quer E ao clicar A Ele te dá as opçõezinhas que tem ali Beleza Deixa eu vir aqui para a lanterna Lanterna Examinar Prender Ah Ah, tá Com a setinha do Do Isso, aí a gente escolhe Do coisa eu consigo mexer Ah, e agora a gente seleciona a arma, entendeu? Aí, seleciona a arma ali embaixo Aí Ok Então eu não precisava ir lá na No durex, mano Eu conseguia fazer tudo na arma e na lanterna E o auxiliador seria o durex Beleza Isso É, já vi que vai ser uma parte meio complexa na hora de juntar os itens É, mano Pô, jogo antigo tem dessas paradas aí Porra Meia hora aqui só para prender a lanterna Tá Deixa eu ver Então, o L2 mira Opa 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 Flashzinho aqui Tá O problema é Eita É você fazer isso aqui e atirar ao mesmo tempo, tá? Pô Porque Aqui já é dois botões Ah, deixa eu esperar a barriga Já é dois botões Para mirar e para coisar o flash E mais atirar Pô Tá Tô bravo mesmo Opa Que? Ah, eu acho que estava esperando a animação, mano Para mostrar, eu já estava fazendo antes Ah, certo Porque ele estava ensinando ainda, tá ligado? Olha lá Eu já estava fazendo antes O jogo não deixa você passar sem a te ensinar, não O vendedor mostra quanto a lanterna está super aquecida Super aquecendo Quando ele estiver cheio, espera até que a lâmpada se resfrie Antes de usar novamente o modo flash Beleza Não, e o cara só está entrando no esgoto, né, mano É, está indo na raça, filho Ah, seringas, produtos estranhos, seringa ouçada, hein Correto Nada aqui, bem tranquilo Só o barulhinho das águinhas batendo no chão Onde está essa luz? O meu cara meio que breitando no esgoto Não, não 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 O que o diabo é isso, por favor, não Ei Por favor, não me engana Ei, não vou me enganar Eu não vou te enganar Oh Você caiu também Eu caiu também Você não entende? Nós temos que lhe sair daqui rápido Ok, vamos voltar O que? Não me abandone O que você faz Ele não Eu não Não me abandone Beleza O aluno é libertado, agora é seu companheiro de equipe Use Y Quando você quiser tomar o controle Beleza Quando um companheiro de equipe está com você O segundo jogador pode assumir o comando Apertando lá o playzinho, aquele startzinho No controle atribuído ao segundo jogador Então O jogador 2 Juntar seu jogo Confirmar Ih, conseguiu, hein? Aham Certinho Então perfeito Agora sim estamos jogando de 2, rapaziada Agora vai começar a ficar um pouco melhor a interação Tá, então Tem a parte da câmera É Então O que que a gente vai fazer aqui? Sempre que eu achar alguma coisa Na gameplay Eu vou dar um Y E a câmera vai ficar focando a mim Caso o Freitão ache alguma coisa importante Ele aperta Y e muda a câmera por aí Então a gente vai tentar fazer essa jogada aí Vai ficar um pouco mais fácil Se não todo mundo começa a clicar e zaralha tudo Ele sempre escuta uma arma aqui Caralho Cara, dando nada Tá, calma aí Assim com a câmera, beleza Tá Então só eu tenho a lanterna Então Vai ter que tomar muito cuidado Se fosse duas lanternas ia ser melhor, né? E isso? Caraca Já atira Cara Impossível, velho Nossa, o bichinho rodando meu pé, velho Sai Corre, corre Ai Caraca Ele me pegou, mano Morri Ah, velho Impossível, mano Impossível Ah lá, mano Eu tô preso lá e não consigo sair Calma Tá trancado, velho Ah, velho Não, calma Eu acho que dá pra passar Morri, velho Puxo Então não conseguiu puxar a câmera pra você? Pô, eu até... Consegui, mas foi só agora que eu vim pensar nisso Nossa Ai, impossível Calma Não Calma Ah, meu boneco não consegue correr Consegui Aí Caralho Ai, sai Ah, velho Impossível isso, cara Caraca Caraca Tá maluco Tava sim, até tava Mas, caraca Tipo, um de nós ia ter que ficar pra trás, mas dava pra um se salvar, tá ligado? É, exatamente, pra vir, né? Caraca, o bichinho atacou ali, velho Ué, começou de novo a parada, pô Como foi o seu dia? Ah, tá diferente O K didn't come home last night Vocês, devem ter tido tempo de tempo É, certo Se eu ver aquele cara, ele vai conseguir Ah, ele ficou sumido pelo jeito É, não foi pro encontro, obrigado Mas então Se ele não fosse com você Talvez você Você acha que algo aconteceu com ele? E o Josh? Onde está o Josh? O principal está sempre assistindo isso como um fogo Pô, ninguém tá preocupado comigo, hein, mano É só com o Kenny lá, mano Seu nada deixou um cracudo lá dentro Tipo, o cara é cão, né, mano, avulso, pô Pô, mano, será que o Josh morreu, velho? É, a gente vai ter que descobrir essa parada aí, mano Por favor, senta e fique quieto Ei, senhoras e senhores, o que você está tão maluco sobre isso? O Kenny desapareceu Você não sabia nada sobre isso, você? Você? Não, eu passei toda a noite trabalhando no meu filme Ninguém vê ele desde a última noite Eu estou realmente começando a se preocupar Eu sei Os alienígenas o brancaram para eles Ficaram alguns experimentos sobre ele e finalmente o mataram Josh? Por favor, pegue a sua casa, joão Pô, salazinha? Tá só? Eu acho que a escola é meio precária, né, mano? Por favor Se ele não aparecer, vamos nos reunir no cafetério às seis e ir procurar ele Mas os policiais vão dizer meus pais Excelente Minha primeira investigação real O cara vai colocar no trampo dele O cara animadão, mano Todo mundo ralou já Desapareceram no passe mágica Nada de nada funcionando na escola Os policiais vão sair em cinco minutos, assim Desaparecer, Josh Não há tempo para isso Vem, precisamos gravar nossa investigação Vamos lá Vamos lá Trancaram isso Opa Cara, tranquilo, mano Tá, vamos jogando aqui do Josh Isso deveria nos ajudar Não, eu nem confio Eu acredito Se a gente ficar atingido, estará assustado por certeza Porque imagina só Digamos que eu consiga sair com o Josh lá Será que muda esse comecinho? Aí fica esse Essa é a questão, né? Zero o telefone, sempre estão Indicuados Tá, deixa eu ver aqui Como é que... Trancado aqui 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 não tem nada Deixa eu falar aqui Você selecionou um companheiro de equipe Ah, aí fala com a mulherzinha Beleza, você pode dar ordem ao seu companheiro de equipe Qualquer momento usado Ah, tem como mexer com um companheiro de equipe Só que aí, como estamos jogando de dois Né? É Ah, eu vou apertar aqui Confirmar Calma lá Jogador Ok Fiquei travado aqui Pô Ah, a tecla... Tá, setinha pro lado permite você ordenar seu companheiro de equipe Ok, a outra setinha fica aqui Tá, tenta clicar agora pra acessar, acessou? Aham, acessei Beleza, pô, tava explicando coisa pra caramba ali, mano Eu tava... Ah, para Mano, e aí? Opa, que é isso? Jornal da Escola Shannon Matthews Levanta a bandeira de... Sei lá que que é isso... Lef... 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 Lefmor, né? É Ela venceu a final do programa de rádio Grande Gênesis Hum... Da hora Vou mudar a câmera pra vocês Ou... Aí Cara, pior que eu não sei aonde a gente tem que ir não, véi O lugar tão fechado Vamos explorar aqui, ó As máquinas de refrigerante Opa! Aí sim Sem querer, pô Uma bebida energética, isso vai ajudar a recuperar Aí, pega uma aqui, ó Bravo Vou pegar uma aí pra... né, dar uma aliviada Pô, mas como é que pega aqui, mano? Clica... não dá, não? Não dá, não Pô, tem um monte ali e não dá pra pegar, véi Aí é vacilo Ah, deixa eu só ver O que que essa bebida fazia aí, gente? Deve ser pra correr, né? Ah, pode ser estamina, né? É Cara... Aham Então tem interação, mano, pô Rolo de arame Já vi que nós vai ter... Calma aí Ih, sai Saiu do quadro Pera aí, pô Vamos explorar ali Deixa eu ver se não tem mais nada pra pegar Pelo jeito a gente vai ter que ficar criando bugigangas, tá? É Tá, não tem mais nada Vamos realmente sair Então, deixa eu ver o que que eu tenho aqui Eu tenho... Um rolo de arame Uma bebida energética Um disco E permite você salvar quando quiser Opa! Aí sim Salvar, vamos já salvar isso aqui, mano Sim Aí se viu o jogo das antigas CD, mano É Calma aí, eu não perdi CD não, né? Caraca, eu perdi o CD, véi! Não! Eu achei que podia usar quando quisesse, véi Pô, podia usar ele direto, né? Nossa, mano Agora vai ter que ser jogado no hardcore Não, a gente salvou Mas eu acho que durante a partida a gente vai achando, entendeu? É, vai ter que achar O que que você tem de item aí, mano? Pato aí Pô, eu não tenho nada, mano Nada? Nem no L1, nem no R1? Não Nem no L1, nem no R1, mano Tá Se eu precisar do L1 Ah É... Porque o mesmo item que mostra pra você, mostra pra mim também Ah, é? Ah, tá, mano Entendi Calma aí Polo de arame Ah, beleza Tu posicionou aí o bagulho pra mim Isso Até que fica mais fácil também, né? É, pô Olha o barulhinho da porta É bem das antigas mesmo, filho Tá, vamos explorar aí pra ver se não tem nada aqui nos armários que eu pegar Olha aqui, lixo Tá, aqui não tem nada A porta tá trancada aí? Tá Tá Essa aqui também A gente acabou de sair dessa Olha Vai deixar a outra mina sozinha Olha lá Certeza que ela vai sumir depois, né? Isso, mano Isso, mano É a musiquinha É Tá amarrado, irmão E aí, ó Tá maluco, mano Isso aí é isso É doideira Pressione Pressione Select Ah, select Select qual que é? Opa, ah, esse é o mapa O mapa, ali é o mapa, é isso Tá, então Opa, foi mal Ahn Beleza, aquela SH lá é a outra menina, pelo jeito, né? É Ahn Tá, tem um X ali que é a porta trancada Beleza Beleza Mano, a gente vai ter que explorar cada lugar, velho Vai Vai ter que explorar cada lugar, né? Deixa eu só ver os personagens aqui Tá, o Josh, né? Bom semestre Josh possui um espírito alegre Ahn Eu Eu o quê? O que que tá escrito ali? Engenho Ah, engenhoso Porra, que letra, hein? É curioso Às vezes até demais Foi surpreendido Bisbilhotando o escritório dos professores Pô, feio A parte da Aperte a tecla de aptidão especial para inspecionar o local Tá Opção acadêmica Jornalismo Excelente Excelente investigador Josh possui um talento especial para descobrir pistas e objetos que se tornam úteis para suas notícias Tá, então o cara consegue Será que o cara consegue achar coisas que os outros personagens não conseguem? Seu investigador, né? Aham É, pode ser que sim Ah, deixa eu voltar aqui de novo Ahn Como é que eu passo para baixo? Setinha para baixo será não, né? Não Eu não consegui Ah, ah, é o R Ah Esse aqui é o Ah, ele é pra nós aí Então agora Ah Que é Uma médica Uma médica Ela se cuida melhor Pode ser que tipo Você tá preso num quarto Ela pode ser que dê um conselho do como você sai da lei Igual aquela outra também fez, tá ligado? Os mesmos professores Os mesmos professores Então no caso Progresso De defesa pessoal É É Um dos mesmos Nenhum Aqui é sobre os personagens e o mapa Então beleza Ah, como é que a gente sai? Só que a gente só consegue acessar por aqui A nossa escola vai esmagar aqueles inúteis É O que tava escrito? O que? Você fala acessar aquelas fichas e tal? É Não, é só apertar select mesmo Ah, tá, beleza Entendeu? Aí com o R você vai pros personagens É porque eu achei que na hora que a gente tinha clicado aqui Que tava aparecendo a mãozinha Aí era isso, tá ligado? Eu falei Ué, ah, tá Aí pô, tem que ficar voltando toda hora ali ia ser complicado Pode ver recepção aqui Tá trancado Aí Tá Opa Um anúncio contra o uso de drogas Porra, parece mais um bagulho de Halloween É Blá, 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 blá Opa, foi sem querer Tá, mano, aqui embaixo não tem nada, ó Tem uma partezinha aqui, ó Ah, não, a gente veio daqui, né? My bad Isso Ué, eu tô começando a me perder Oh, não, é parecido, mano Não, é, pô Isso Não tem nada para nós aqui Deixa só Vamos ver aqui mais pra cá, ó Vamos ver se aqui em cima tem alguma coisa Vambora Sabe o que que lembra essa partezinha aqui, mano? Aquela mansãozinha do Resident Evil, mano? A escadinha Ah, pode crer Eu ia falar que era o hall principal do Buddy também É Aquele zelador já parece o personagem principal, pô É O cara aposentou na escola, trabalha no zelador Ah, tá trancado Sim Trancado também E agora investigando bastante Aqui já vim pra cá Tá trancado E se a gente tem Opa Vê se a gente Se a gente tentar Se a gente tentar Como é que fala? Usar aquela Aquele arame lá Ou será que não tem mais ele? Tem Me mantém pressionado pra puxar uma fechadura Ah, mano, não tô conseguindo Ah, não deu, né? Tá, beleza Mas é uma boa ideia, mano Tentar em cada porta É, tipo Ficar tentando, né? Você consegue Ou é só eu que consigo usar o item? Eu acho que É, teria que achar uma pra ver Tenta usar nessa daí Também não, né? Não, não dá Não tenho pressionado Eu acho que tem que ser uma porta bem Igual essa aqui, ó Isso Ah, é Boa Tá vendo que as portas é diferente? Isso Ah Ah, essa aqui nem precisa dar arame, né? Mas quebrou a parada Ah, beleza Calma aí A gente acessou Essa parte aqui Mano, antes da gente realmente coisar Vamos investigar as outras partes ali Só pra ver se a gente não acha nenhum item pra pegar, mano Porque, né? Tá, aqui realmente não dá pra coisar Ai, altão Tá, então as portas já ficou bem específicas, né? Que... Só algumas conseguem Ali a gente já olhou Beleza Deixa eu só dar uma olhadinha aqui Se o jogo não tivesse como pegar item Eu não ia ficar Procurando tanto não Opa Então tem duas salas agora Tá, pô Que delícia Isso Ih, mano Tem que dar uma lanterna Não, não Só sai da... Vamos sair ou não? É, melhor sair Melhor sair Vamos deixar pra explorar depois É Mas vê no mapa aí Se já liberou essa parte Tá, então A gente tem a parte de cima Aquele risquinho vermelho Que tá lá em cima Perto da SH Que é o que a gente tem acesso, eu acho E essa ali agora do banheiro Que a gente acabou de acessar Eu acho que seria isso mesmo Ó Ah, tá A gente subiu um andar aí agora A gente tá no prédio de administração Tem enfermaria, refeitar rapaz Tem bastante lugar, hein Calma, ó Ó, mais uma porta aberta Ih, vai ter muita coisa pra explorar Tá Aí, tem durex aqui, ó Aí, já pega aí pra nós aí É, a gente vai ter que explorar Canto por canto, tá, mano? Canto por canto Melhor ter todos os itens Do que não tem nada, tá ligado? O projeto parece que tá quebrado Pô, será que esse bagulho quebra, mano? Você fica forçando muito O quê? O... O... Ata o bastão, né? É, se quebrar já era, filho Ah, tem mais nada aqui Beleza, bom Nós vamos ficar por aqui, tá, galera? Já foi 35 minutos de vídeo Então a minha ideia vai ser sempre Fazer uns 30 minutos aí de gameplay Pro vídeo não ficar tão grande Pra você assistir Então eu vou ficando por aqui Por enquanto foi bem tranquilo Até Só aquele comerciinho ali Um pouco confuso dos monstros Que a gente viu Não sei se dava pra ter fugido Talvez sim, talvez não A gente vai ter que ver depois Mas por enquanto A gente tá explorando a escola Pra ver os itens que tem Que a gente possa tá pegando E dar andamento A história aí da gameplay Por enquanto você achou legal o jogo? Ah, cara, muito legal, né, velho? Tem bastante lugar pra explorar Aquele joguinho de terror, né, mano? Então... Tem que ter um pouquinho mais de coragem aí Mas muito da hora, mano Então tá nice Então até o próximo vídeo, galera Espero que vocês tenham gostado Se não é inscrito Já se inscreve aí no canal Pra não perder os próximos vídeos Ativa o sininho Deixa um likezinho Deixa um comentário também Pra ajudar Se você não sabe o que escrever Tá com suco de uva Que eu vou entender E é isso Até a próxima Valeu e falou